O que significa o sábado? Sábate para os Rastafares O sábado é um dia sagrado de descanso e adoração para as comunidades Rastafare e também judaico. Na Bíblia, o sábado é mencionado nos Dez Mandamentos como o sétimo dia da semana e deve ser santificado. Para os Rastafares, o sábado é um dia para honrar o Criador e passar tempo com a família e a comunidade. É um momento para refletir sobre o crescimento espiritual e agradecer pelas bênçãos. Para os Rastas, assim como para os judeus, o sábado é o dia mais importante da semana e é observado desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. É um momento para abster-se do trabalho e se concentrar na adoração e passar tempo com a família. O sábado é considerado um dia de descanso e rejuvenescimento espiritual e é aspecto crucial das tradições e crenças Rastafare e judaico. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Êxodo 20, 8 a 10. Gostou? Nos siga para mais conteúdos como este.